A gente nunca sabe qual que é o fundo do poço, né? E eu queria trazer aqui, trazer para você primeiro, Alex, depois passo para o Paulo, isso aqui. O Danilo Gentili concedeu uma entrevista ao jornalista José Fux, no estado de São Paulo. Falou em ser candidato a presidente, sim. É possível que o MBL vire um partido político. Eles começaram a espalhar esses outdoors aí. Danilo Gentili, vice-mamãe, falei. Acho que vão tentar dialogar com esse sentimento aí da antipolítica, das pessoas que estão ressentidas, frustradas, e são muitas no Brasil. Aí ele fala que é como uma guerra, que ele pode ir para a guerra, pode ser um sacrifício pessoal. Não tem nenhuma plataforma. Diz que a sua plataforma é a realidade, né? Então, assim, a partir da realidade, ele decidiria o que fazer pelo Brasil. E ele coloca com seriedade essa sua candidatura presidencial. O MBL fez uma pesquisa e ele apareceu com 4%. Nessa pesquisa ele tinha o mesmo percentual que o Dori, o Ciro, o Hulk. Outros nomes aí. Como é que você vê esse cara se lançando, Alex? Opa, peraí, eu tenho que ficar abrindo e fechando aqui. Desculpa, pode falar. Isso aí faz parte das cenas de humor sem graça desse Danilo Gentili. Isso aí não tem importância nenhuma. Qualquer um pode ser candidato. Eu não posso, porque eu não sou brasileiro nato. Mas qualquer um que tenha 35 anos pode ser candidato. O Cabo Daciolo já foi candidato. Quer dizer, se ele quer passar esse ridículo, eu não sei qual o partido que eles vão fazer. Mas, enfim, são de direita, vão tirar voto do Bolsonaro. Se ele quer ser candidato, tudo bem. Vai tirar voto do Bolsonaro. Claro que não vai se eleger. Vai se promover. Na verdade, é uma promoção. Não é um sacrifício. É claro que ele está mentindo. É lógico que é promoção. Se ele vai ter um espaço gratuito, aliás, pago por nós todos, na televisão, para falar as bobagens que ele costuma falar numa televisão, vai falar em rede nacional, é claro que isso vai ser muito bom para ele, como promoção, péssimo para nós, para os nossos ouvidos, mas também basta desligar. E é isso. Ele vai tirar voto do Bolsonaro. Mas é impressionante a claridade desse rapaz. Ela não pode ser subestimada. Esse rapaz, quando aparece... Ele tem uma força muito grande nas redes sociais. Outro dia me mandaram uma live dele, porque ele atacava o 247, criticava, tinha mais de um milhão de visualizações e só falava bobagem. Então, assim, acho que é algo que não deve ser subestimado. A Cristina fala assim, de onde vem o dinheiro do MBL? Há quem diga que vem lá dos Irmãos Koch, dessas fundações americanas. Enfim, teve um papel decisivo no golpe de 2016. Aliás, eu comecei... Ontem eu recebi o PDF do livro Tchau, Querida, do Eduardo Cunha, estava dando uma olhada e tem um capítulo interessante sobre junho de 2013. Fala, Paulo, como é que você vê esse movimento desse rapaz? Olha, bem, é um apresentador da televisão, tem um público cativo, tem pessoas que podem sustentá-lo, podem lhe dar o apoio, mas não tem futuro algum. O que eu acho interessante, Alex, a Tuxa e Alex, é que é o seguinte, o surgimento de uma candidatura do Daniel Gentili, que é um sujeito que já teve problemas, teve que... já falou coisas, teve que se desculpar, já foi denunciado várias vezes tudo isso. porque ele não é, assim, um apresentador educado. Ele é especialmente grosseiro e tudo isso. Como a extrema-direita está desmoronando, porque é preciso estar um vazio na extrema-direita tal para aparecer um candidato desses. Esse mamãe, eu falei, ele já é quase um velho de gás, porque ele foi candidato a muita coisa, ele aparece, ele já... Vai se chamar o Daniel Gentili, quer dizer, qual é a função dele? É só tentar fazer algum barulho no primeiro turno, tentar ganhar algum negócio, mas, enfim, é sinal de decomposição política, porque, realmente, não vai para lugar nenhum, né? Quem quer? De decomposição política, mas, na Ucrânia, o Danilo Gentili de lá virou presidente, né? Então, eu acho que esse alerta... É, é. Mas aqui eles têm a dizer que o Bolsonaro, eles não têm o Bolsonaro, né? Essa é felicidade e infelicidade, cada um sabe onde está. Na Ucrânia não tem Bolsonaro e também não tem Lula, mas, enfim. Música, 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 Música